Então, agora quem eu vou convidar é o doutor Paulo Correia. Então, o Paulo participa já há muito tempo do Fórum CCNTs, ele é médico pneumologista, com uma vasta experiência aí nessa área, né, e no movimento antitabagista, para o controle do tabaco, né, melhor dizendo. Ele é professor universitário, então, da Universidade Federal de Ouro Preto e de outras universidades também, e ele já ocupou diversas aí posições dentro da sociedade brasileira de pneumologia e tisiologia, e esteve em muitos eventos nossos já contribuindo também com os debates. Isso não é verdade, Paulo? Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Ô, Mark, imagina, é um prazer, um privilégio estar aqui com você. O trabalho que o Mark faz é excepcional, capitaneando esse trabalho importantíssimo de fazer fontes, e é um privilégio mesmo estar aqui. Eu tenho, eu como professor universitário, eu tenho a preocupação de ser sempre didático, e eu fiz um curso de antragogia e aprendi que existem os visual learners, né, as pessoas que aprendem melhor com imagem. Então, eu fiz alguns registros apenas, né, alguns poucos registros, mas para que todos estivessem na mesma página e pudéssemos, então, na verdade, a minha tentativa de ajudar, né, na construção do debate. Então, talvez para as pessoas que não estejam tão aceitas, né, a asma é um grande, é um tema, mas a asma, na realidade, é uma doença guarda-chuva, que ela abarca situações clínicas, né, a gente divide a asma em fenótipos e endótipos, né, fenótipos são as manifestações observáveis da doença. Então, as pessoas podem se manifestar como tosse, xieira e dispineia, mas, na realidade, elas chegam à tosse, xieira e dispineia através de mecanismos fisiopatológicos distintos, que são os endótipos. Então, lembrar que a asma, então, é uma doença extremamente heterogênea. Em termos de prevalência, nós temos uma prevalência de asma em adultos no Brasil em torno de 4,4%, que dá uma população em termos de 20 milhões, e a gente divide didaticamente a asma em asma intermitente, aquela pessoa que tem sintomas só de vez em quando, e a asma persistente, que tem sintomas, né, então, persistente, que pode ser dividida em leve, moderada, grave. Então, nós vamos conversar hoje sobre esse quadradinho dos pacientes com asma grave. Os pacientes com asma grave representam entre 5% a 10% do total dos pacientes com asma. Asma grave, gente, a gente usa, né, a quantidade de medicamento que é usada para obter o controle como um indício da gravidade da doença. Então, a asma grave é aquela que permanece não controlada, mesmo com adesão à terapia otimizada máxima, com tratamento de fatores contribuintes, como doença do refluxo gástrico e outros, e que piora quando se reduz o tratamento com altas doses. Então, a gente também tem um conceito em asma que é importante, que é o conceito de controle, que é a extensão com que as manifestações da asma são reduzidas pelo tratamento, e vejam com vocês esse inquérito nacional capitaneado pelo José Eduardo Cansado, conhecido de muitos de nós, né, os pacientes diagnosticados com asma com doença controlada no Brasil eram 12,3%, mas nós tínhamos uma população de asma não controlada de mais de 50% e parcialmente controlada de mais de 36%. Então, se a gente somar aqui, nós temos quase 88% dos pacientes no país com uma situação não ideal. E quando o paciente não está controlado da sua asma, o que pode acontecer? Risco de exacerbações graves, frequentes, que podem levar à urgência, hospitalização na UTI, mas chegando mesmo à morte, reações adversas a medicamentos e a morbidade crônica, a asma é uma doença inflamatória que pode levar a remodelamento e faz com que a função pulmonar, principalmente da criança, não atinja o valor que poderia atingir ou que exista remodelamento na imagem adulta com doença que fica parecendo DPOC. Então, na asma grave, a gente também tem, digamos assim, um guarda-chuva, que inclui os pacientes que não estão tratados ou que não estão tratados adequadamente, asma grave de difícil tratamento e asma grave resistente ao tratamento. Então, em termos de definição, a asma grave, do ponto de vista médico, ela requer tratamento com corticoide inalatório e lava em dose média ou alta ou outros controladores adicionais. As doses são colocadas nessa tabela aqui. E lembrando a vocês que a asma é uma doença heterogênea e que consiste em diferentes fenótipos, como nós chamamos a atenção, e até 70% dos pacientes com asma grave tem perfil eosinofílico. O perfil eosinofílico representa uma doença de início tardíaco em que a associação com rinocinusite crônica e polipose nasal é bastante frequente. Eles apresentam osinófilos aumentados no sangue, comumente usam corticoide oral, as exacerbações graves são frequentes, mais do que duas ou duas por ano, e apresentam VF1 reduzido, e muitas vezes, como eu comentei no slide anterior, com limitação persistente do fluxo aéreo, parecendo o DPOC. E para encerrar minha fala, eu falei esse perfil, que seria o perfil sob a perspectiva do médico, sob a perspectiva do paciente, a Flávia colocou um pouco, os pacientes com asma grave têm esse perfil aqui. Eles apresentam uma carga de sintomas, um peso importante devido aos sintomas, às exacerbações, aos efeitos colaterais da medicação, à limitação na sua rotina diária, seja de escola, de trabalho, de sono, de atividade física, e crises imprevisíveis que podem atrapalhar também a qualidade de vida, como programar as viagens. É isso que eu gostaria de apresentar, e estou à disposição para a continuação do debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Excelentes dados aí para a gente começar esse debate, realmente, perceber a alta prevalência, então 4,4% da população adulta, então realmente é um número muito grande, da casa dos milhões, como você apresentou, e ao mesmo tempo verificar que mais da metade dessas pessoas não estão com o seu tratamento ajustado. Na realidade, como você apresentou, mais de 80% não está bem ajustado. 50% está realmente numa situação bem crítica, foi o que você apresentou. Então, é preocupante, e vamos continuar aqui o nosso debate para entender quais são as saídas, o que já está sendo feito no país para lidar com essa realidade, mas também, certamente, a gente ainda vai ver mais alguns desafios antes do nosso debate. www.emprement.org.br